Olá, eu sou a professora Etna, esse aqui é o Somatize e hoje eu vou resolver uma questão da Fundação Getúlio Vargas, olha só, bem interessante essa questão, olha, assinale a opção que indica o valor de 2 mais 4 mais 6 mais reticências 2020 mais 2022, menos 1 menos 3 menos 5 reticências menos 2019 menos 2021. Então, o que eu tenho aqui? Os números pares até 2022 e aqui os números ímpares até 2021. Ele pergunta quanto que dá isso, sendo que os pares são positivos e os ímpares estão negativos. Então, o que é o esquema dessa questão? Quer tentar fazer? Paro, dá um pausa no vídeo, pensa um pouquinho e já vem a resposta, tô esperando. Ó, o que que eu pensei aqui? Em fazer a subtração de 1 em 1, olha só, ó, se eu pego aqui, ó, 2 menos 1 dá 1, 4 menos 3 dá 1, 6 menos 5 dá 1, reticências, 2020 menos 2019 dá 1, 2022 menos 2021 dá 1. Ou seja, é uma soma de 1, ou seja, é uma soma de 1, eu só preciso saber quantos 1 eu tenho, né? Ou seja, quantas subtrações eu fiz, né? Já sei que a resposta não vai dar nem A nem B, porque tá falando aqui que são números negativos, eu sei que isso aqui vai me dar uma conta positiva. Então, quantas operações eu fiz? Olha só, se eu pegar os pares, ele foi de 2 até 2022, tá? Se eu divido isso aqui por 2, porque eu só tô pegando os números pares, então eu tô pulando, né, metade dos números, por isso que eu tô dividindo isso aqui por 2, eu vou do 1 até o 1.011. Vê se vocês concordam comigo, ó, dividido por 2 pra, tipo, não pular nenhuma casinha, né, como se eu tivesse ido do 1 até o 1.011. Então, a charada dessa questão vai tá aqui, quantos números eu tenho de 1 até 1.011? E são o quê? 1.011 números. Ou seja, esse 1 vai aparecer aqui 1.011 vezes. Então, a nossa resposta é 1.011, né, de 1 até 1.011 são 1.011 números, tá? Então, a resposta pra essa questão é a letra E. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o joinha e se inscreva no canal. Tchau!